A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E o Estado do Paraná vai ganhar um reforço de 14 milhões de reais para aprimorar a assistência oncológica. Na última semana, o Hospital Erasto Gartner, em Curitiba, recebeu a visita do Ministro da Saúde, Ricardo Barros. 14 milhões de reais foram encaminhados pelo Ministério da Saúde para o Hospital Erasto Gartner, de Curitiba, no Paraná. O recurso, firmado em parceria com a Liga Paranaense de Combate ao Câncer, será para ampliar as possibilidades de tratamento do câncer na unidade, garantindo assim o bem-estar dos pacientes. Vão, evidentemente, possibilitar o avanço tecnológico, a melhora da capacidade diagnóstica e de tratamento das pessoas que procuram esse hospital. Então, eu vim aqui fazer uma visita no sentido de prestigiar a boa prática de saúde que é feita aqui por esses colaboradores que estão dedicados. O Hospital Erasto Gartner é um dos principais centros oncológicos do Paraná. Para se ter uma ideia, em 2015, a unidade realizou uma média de 113 mil procedimentos por mês, incluindo cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Do total do recurso destinado, 9 milhões e 700 mil reais serão aplicados na instalação de sistema robótico no centro cirúrgico da unidade. O restante será direcionado para qualificar os serviços de endoscopia e os cuidados paliativos do hospital. Nós estamos aqui no Hospital Erasto Gartner porque é um hospital de referência, é um dos hospitais que apresenta o melhor custo-benefício na aplicação de recursos e nos procedimentos que são efetivados em favor da população. E uma das políticas importantes que nós estabeleceremos no Ministério da Saúde é a de colocar luz sobre as boas práticas, sobre as boas experiências, valorizar aqueles que estão conseguindo bons resultados para que outros possam copiar. Se todos buscarem copiar os melhores resultados, nós teremos o aumento da eficiência no sistema e o melhor atendimento para aqueles que precisam do sistema único de saúde. Nos últimos anos, o Ministério da Saúde vem ampliando os repasses para o hospital. Entre 2010 e 2015, o valor referente à produção dos serviços ambulatoriais e hospitalares cresceu cerca de 33%, passando de R$ 34 milhões para mais de R$ 46 milhões. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos estão chegando e para garantir a segurança dos atletas e turistas durante a competição, o Ministério da Saúde apresentou as ações desenvolvidas especialmente com relação ao vírus Zika. Quem tem as informações é o repórter Luiz Felipe Leite. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 estão próximos e o Ministério da Saúde tem investido na prevenção e atendimento em saúde aos turistas e atletas que visitarem o Rio de Janeiro e as cidades que receberão as partidas de futebol. Durante uma entrevista coletiva para correspondentes estrangeiros, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, garantiu que não haverá problemas com o vírus Zika. Nós esperamos que as informações que disponibilizamos aqui, que estão no site da saúde, elas permitam que todos possam com segurança decidir vir ao Brasil, especialmente aqueles atletas que estavam em dúvidas. A partir desta informação, espero que eles revejam a sua posição e venham todos para a competição. De acordo com estimativas do Ministério da Saúde e de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, dos 500 mil turistas estrangeiros que devem visitar o Brasil durante os Jogos no Rio de Janeiro, no máximo uma única pessoa pode vir a ser infectada pelo vírus Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. O Ministro da Saúde ainda refutou a hipótese de adiar os Jogos. Não há nenhuma possibilidade de adiar a Olimpíada. Nós já estivemos na Organização Mundial de Saúde, no Comitê Olímpico Internacional, apresentamos todas as medidas que o Brasil tomou e eles já manifestaram suas notas de apoio à realização do evento. Não há nenhuma base científica para essa proposta. Não há nenhum fundamento para isso. Para garantir a retaguarda de saúde dos Jogos, o Ministério da Saúde investiu na aquisição e custeio de 146 ambulâncias, na abertura de 130 leitos e na contratação de 2.500 servidores temporários de saúde. Também foram contratados 3.500 agentes de combate ao Aedes aegypti para atuarem na Vila Olímpica e na região dos Jogos. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.